O que aconteceria se, por um motivo desconhecido, alguém tivesse acesso a 100% de sua capacidade cerebral? Decoraram. Fundo 1. Fundo 1. Fundo. Ano 19. Ai, você jogou muito. Que isso, padrinho. E aí, galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário, galera. Tô aqui no canal pra trazer mais um videozão aqui pra vocês. E bom, galera, no vídeo de hoje eu estou aqui pra trazer uma CFG da Rússia, da Turquia, da não sei onde, beleza? Que aumenta FPS, beleza, galera? Eu achei ela aqui e joguei, já lancei no meu CS, já fiz um vídeo de competitivo bem top pra vocês, beleza? E, mano, guys, dá muito trabalho achar a CFG assim que aumenta FPS, que ajuda a rapaziada. Então, mano, se vocês querem que eu traga esse tipo de vídeo tentando ajudar a rapaziada que tem baixo desempenho, não só as pessoas que tem baixo desempenho. Aquelas pessoas que tem um desempenho legal e às vezes até sente o CS pesado. Essa CFG ajuda o CSGO ficar mais liso. Essas coisas assim, galera, querendo ou não, ajuda todos os públicos, beleza? Bom, rapaziada, deixa o likezão aí, deixa o gostei, ajuda bastante o canal, se inscreva no canal caso você não está inscrito. Eu estou aqui na minha área de trabalho, como vocês podem ver, pra me ensinar a vocês como que instala essa CFG. Basicamente, guys, ela vai vir no arquivo em RAR, vocês vão vir no seu CSGO propriedades, beleza? E aqui vocês vão vir em arquivos locais, navegar pelos arquivos locais CSGO, CFG. E aqui, galera, você vai lançar a sua CFG, beleza? Que ela vai estar aí nos comentários fixados, beleza? FPS em Rússia. Olha aí pra vocês verem, galera, ela tem coisa em turco, tá ligado? Que eu dei uma traduzida. Vamos ver esse aqui, ó, deixa eu ver em que que está escrito. FPS Max Zero. Tem vários comandos, entendeu, galera? Deixa eu ver aqui. Russo, remove a limitação do FPS do menu, beleza. Deixa eu ver se eu acho mais alguma coisa. Pra mim, ó, cadê? O que que parece ser russo aqui, mano, pra gente traduzir? Esse aqui parece ser russo, hein? Deixa eu ver aqui o que que significa isso aqui, guys. Deixa eu ver aqui. Russo, permite que o jogo determine quantos núcleos usar. Olha, tá vendo? São coisas que a gente não sabe, entendeu, guys? Então, basicamente, é só você salvar essa CFG aí colocada nessa pasta. Chega lá no console, abriu o console e dá exec. Aí vai estar lá, assim, parecendo FPS Rússia. Aí só você dá um enter, beleza? Agora vamos pra partida que o meu CSGO tá uma delícia, guys. Opa, opa, opa. Antes de ir pra partida, galera, eu tô querendo fazer um sorteio pra vocês dessa caporte de elite. Como que faz pra participar da DNX? Basicamente, deixar o like aqui no canal, beleza? Ser inscrito do canal. Comentar um número de 1 a 100. Se caso esse vídeo bater 100 likes, que não é nada pra vocês, 100 likes é bem fácil vocês conseguirem. Em 24 horas, eu vou estar mandando pro número sorteado, beleza? Comenta o número de 1 a 100. Comenta algo sobre o vídeo. Tem que assistir o vídeo até o final, beleza, galera? Porque isso ajuda o canal. E vocês também vão curtir um conteúdo de qualidade, beleza, guys? Então é isso aí, bora pro vídeo. I've been zonin' I've been zonin' I've been zonin' I've been zonin' O que aconteceria se, por um motivo desconhecido, alguém tivesse acesso a 100% de sua capacidade cerebral? Ah, 100%? Isso. Gente, o pau vai comer solto aqui agora e moçada, todo mundo para trás. Com essa FG que aumenta FPS? Que isso? Que beleza. Nossa, olha essa mira, velho. Que bolosa. Será que essa... Nossa, estou tudo duro. Mudava para melhor. Consertei aqui, a dica ia mudar melhor, que já estava bom. Dica ia mudar para melhor, que não estava muito bom. Estava meio ruim também. Estava ruim. Agora parece que piorou. Vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom. Eu acho que vai, né? Eu acho. Vamos lá, velho. Boa. Peguei. Tem meio. Tem meio. Tem meio, tá? Tem meio. Hum, hum. Carroça e cadeira. Tira a cara. Tira a cara, tira a cara. Tem carroça e cadeira. Tira a cara que o laranja pode de costa. Palácio, palácio. Peguei. Estava cadeira e carroça, velho. Esquina, olha. Strafe. Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Tem meio. Ameada, ameaada. É do laranja, pô. Caceio. Tô beitando pro laranja. Já era arma aqui, laranja. Iiii. Não vai. Boga pra lá, sim, velho. Tenta. Tem mais um, esquina. Tem B aqui, mano. Nossa, eu lá. Tá meio. 2, 3. Pode ir descendo o rato, senão. Ai, já deve ter rato, já. Onde é? 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 O que é o pixel dela? Vai lá de novo. Onde? É aqui, ó. Cê é louco, não. Encostou aqui embaixo. Era o violmode, hein? Era o violmode. Só que na parte marrom ficou um pixel muito pequeno. Só de alto. Só bora, guys. Só bora. Vamo lá. Foco, foco, foco e winner. Vou ver se você vai fazer agora. Pode crir. Ficou. Ficou fácil demais, mano. Nossa, nem suei. O que é isso, rapaziada? Batente alto, né? É, grobal. É, rapaziada, esse jogo não deu muito pros caras, não, guys. Mas eu não poderia deixar esse vídeo tão curto assim pra vocês. Porque cês tá ligado que aqui tem qualidade, né, guys? Então bora pro mais uma. Vamos pegar uma perfeitinha lá. Bande aí. Pode ir. Tem lá. Ah, três, três, três. Vaso, vaso, vaso. Três. E aí? Cê é louco. Tiraram essa Z, maluco. Isso aí tirou essa Z. Não dá pra segurar não mano, tamo aí ó, tá lá, dá aula, fala em Newton, aqui ó Agora é né? Quando eu faço o Black eu vou ganhar no prédio dele mesmo velho Nossa senhora Mais um, mais um passo meio ali Tem um bug pra varanda Se quiser dar cara o molotov lá também Tô com 11 de vida já Molotov é bomb, né? Boguei uma lá Peguei C4 velho Azul? Azul tá off rapazi? Não, tá 1M A opção tá parada no meio Prontei aqui pro fundo velho Tá lá também, tá lá também, embaixo, embaixo de você Calma, calma Fechou aqui Uau Nice mano Mano, entra com o fundo dos 80 no carro velho Pelo amor de Deus Morreu, morreu, morreu Não, dá pra ver Tem off lá É, tem off velho Tá no helio cara, eu acho Não perde trocando Se alguém der a cara no meio Alguém pega esse cara velho Mas o problema é que ninguém dá velho Varanda meada Peguei um A Eu acho que eu abri a alta Quando voxou Acho que eu abri a alta Tô dentro da A aqui velho Ah, mas tinha fundo tá Cê consegue passar varanda? Foi Tem CT Tem CT Te afundo, tá? Te afundo, te afundo Vou apontar pra varanda Tô com 22 life Nice Vai ter varanda aí Vai ter varanda aí Decararão Fundo 1 Fundo 1 Fundo Menos 19 Ai, cê jogou a mão então Que isso padre hein Foi a hatch demais 5k de diga Eu vou pro bot Eu vou pro bot Eu vou pro bot Eu vou pro bot Ok Peguei Vambora guys Vamo comer essas Fundo, 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 fundo Puxi fundo Tem um fundo aqui Ah não, guys Que isso? Vão me dar Velho Nice 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 Fundo ruxou Fundo ruxou Cuidado C4 Fundo ruxou Vem pra lá Vem pra lá Fundo ruxo Fundo ruxo Tris Fundo fracasso do fracasso o cara jogando de AWP, pelo amor de Deus não se movimenta não sai da posição não sai, ele só fica parado ele só fica parado ele não se movimenta ele é outro nível abre meio, abre meio pega ele, boa pega o meio smoke acertei, calma garada tem o bot passando bem garada tem o bot já entrou dentro da B tem B, tem B, tem B olha o bot matando, cara boa, boa plantei aberto CT tem CT tem mais um, mais um mais um CT não precisa abrir para ele não vei mais um CT, menos 27 tá aí no CT tá aí no CT, mano bang, bang aí boa nice nice, guys tem que tentar fundo aí, ô, azul tô sem bug eles mocam o molotão ganhou, boa bag aí fundo fundo tá certo ainda eu falei que ia smocar segura o bot segura o bot segura o bot ai, bot desgraçada estamos segurando segurando nice peguei acho que vai ter dores no bombar vai ter dores no bombar carona peguei tem fone tem fone? papão base também papão, nice nice, nice cuidado, rapaziada não entregue isso aí, velho tá CT não, relaxa boa nice que jogo, mano que jogo meu deus caraca, mano nem fudendo, velho meu deus, velho que patente esse cara é lá matando 40, mano aí só dá é louco o neguinho tá dando a vida esse jogo e aí 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 e aí